Preste atenção que o Instituto Joel Malusselli, por meio de carta entregue pessoalmente ao governo do estado do Paraná, na data de hoje, está disponibilizando oficialmente o Hotel Vila Real, no litoral paranaense, que faz parte do Grupo J. Malusselli, em Guaratuba, para transformá-lo em hospital provisório, dentro da necessidade da Secretaria de Estado de Saúde durante o período da pandemia do novo coronavírus. Sendo que o referido hotel possui 56 leitos, que poderão abrigar equipes médicas e equipamentos que se fizerem necessários para a configuração de centros de tratamento intensivo do local. Ao mesmo tempo, o Instituto Joel Malusselli e o Grupo J. Malusselli parabenizam o governo do estado do Paraná e a Secretaria de Estado de Saúde pelas medidas que estão sendo tomadas neste momento em que o mundo se transforma e precisa de união em prol do que temos, de mais valioso. A vida de cada um igualmente solidarizam-se com outras autoridades de forma nacional, incluindo pessoas que estão à frente diretamente, cuidando dos casos que já se apresentam. Acrescenta a diretoria do Instituto Mariana Malusselli Esperandil. Ruti Precoma foi quem mandou o comunicado e a gente está fazendo questão de dar a informação aqui. É impressionante, é de arrepiar. O Instituto J. Malusselli pegou um hotel com 56 leitos no litoral e falou, vamos transformar esse hotel em hospital para atender a junta médica e os possíveis doentes do Paraná. Então, uma atitude que outros empresários também devem copiar e seguir. É momento de união nessa hora.